Com mais ênfase, né? Tem uma empolgação diferente no ar. Não tem empolgação. Por que será nessa sexta-feira especial, hein? A Marta acaba de cantar o hit. É, o sexto diferente. Qual é, Marta? É aquele assim, estou sentindo minhas forças indo embora. Já, já iremos recobrá-las. É, já, já. Nós todos. Já, já venceremos juntos, como disse a Cátia. Chega, chega, chega. Muito bem, vamos então de informação, vamos de manchete. Manchete da Socorro, Ari. Ontem a Socorro trouxe essa informação para a gente e hoje tem desdobramentos. Vai, Ari. Massacre em Praga. Polícia recebe ameaças de novos ataques. Socorro. Pois é, o que a gente falou ontem, inclusive, o Ari pontuou bastante essa de repetição. Porque o massacre de ontem de Praga, em que o atirador matou 14 pessoas, 25 feridas, ele teria, segundo a polícia de Praga, se inspirado em um massacre semelhante que aconteceu recentemente na Rússia. Depois desse massacre de ontem que aconteceu às 3h, por volta das 3h da tarde, horário de Praga, 11h da manhã, horário de Brasília, A polícia do país já avisou, já informou, já divulgou que recebeu ligações e que também identificou mensagens online, mensagens na internet de pessoas dizendo que querem, que vão, que iriam fazer algo semelhante. Que iriam também agir como atiradores, que iriam realizar massacres semelhantes. Isso depois do ataque de ontem. Informação confirmada pela polícia de Praga. Nós temos aí umas imagens de uma dessas operações que a polícia realizou ontem. A polícia disse que após o massacre, recebeu até, chegou a receber a ligação, uma ligação de uma pessoa dizendo que iria comprar uma arma e queria fazer algo semelhante. Isso aí é o momento que os policiais identificaram o local, através dessa ligação, foram na residência dessa pessoa, não deram mais informações quem seria, se homem, mulher, jovem, adulto, adolescente, mas que prenderam essa pessoa que ameaçou repetir o massacre. Bem, o atirador matou 14 pessoas, depois ele tirou a vida, a própria vida, ele se matou no topo, no alto do prédio do edifício da Universidade de Praga, que a gente mostrou ontem, o atirador de 24 anos, que amava armas e odiava o mundo, odiava as pessoas. Ele é também suspeito de ter matado o pai, porque a polícia foi à casa dele, encontrou o corpo do pai, e além do corpo do pai, a polícia de Praga encontrou inúmeras armas, muita munição e bombas caseiras que o atirador de 24 anos fabricava. Ele também é suspeito, e a polícia diz que já tem essa ligação de que ele teria matado um homem, e a filha desse homem, um bebê de dois meses, esses crimes teriam acontecido na semana passada em um subúrbio de Praga. Então, essas são as informações da polícia sobre o atirador. O ministro do interior da República Tcheca disse que poderia ter sido pior, que o atirador estava preparado, estava preparado para matar muito mais, e eles chegaram a essa conclusão, junto com a polícia, diante da quantidade de armas que o atirador levou para a universidade de ontem, onde aconteceu o massacre. E para a polícia, apesar da maioria das vítimas, dos mortos e também dos feridos, a maioria é mulher, mesmo assim a polícia acredita que ele escolheu, foi aleatoriamente, que ele atirou aleatoriamente. Todos os mortos são tchecos, estudantes e funcionários da escola, da universidade, alguns eram colegas do atirador, que tinha 24 anos, estava fazendo mestrado em história. Olha, os feridos a três estrangeiros, um da Holanda e dois dos emigrados árabes, a polícia já identificou todos os mortos e já começou a divulgar. O primeiro, a primeira vítima identificada é uma professora, é a Lenka Halakova, ela era chefe do Instituto de Música, especializada em música da Idade Média, música da Europa Central, da Idade Média. Essa foi a primeira vítima identificada. E o governo de Praga decretou que amanhã é um dia de luto nacional e pediu que a população observe um minuto de silêncio ao meio-dia, em homenagem às vítimas. Ananias. Aí, que tragédia, hein? Aquilo que você previa, Ariakfata, aconteceu. Um contágio, né? Com outras ameaças de ataques também. E também é impressionante, né, Socorro, que você tem, Ananias e nossos jogadores, você tem a repetição do modus operandi, né? Ele entra em uma instituição de ensino, seja uma escola, uma universidade, armado, pronto para matar quem aparecer na frente. É um ódio muito grande, tem ali um problema mental evidente. E ele tem um arsenal grande de armas. Sempre também, quando a Socorro traz esses casos, o jovem, o homem que pratica esse tipo de ataque, ele tem em casa muitas armas. Então, eu acho que a gente precisa discutir também a questão da saúde mental nas instituições de ensino, a questão do efeito repetição, que é algo parecido, semelhante com morte por suicídio, me parece. E também, se ocorrer, eu tenho estudado bastante, tenho lido muito a respeito, a facilidade de acesso a armas, já que ele tinha um arsenal como demais atiradores. Ele fabricava armas. Ele fabricava armas, agora, a polícia ainda não sabe o motivo, exatamente o quê. Qual é a motivação para tamanha barbárie, né? Aí você vê a pessoa fabricava bomba dentro de casa, polêmica. E é uma questão que é muito complicada você prever, né? Esse tipo de ataque, esse tipo de comportamento, fazer um rastreio, a não ser, no caso, de uma vigilância direta quando há algum tipo de denúncia. Mas, nesses casos, são realmente bastante complicados fazer esse tipo de rastreio. E aí, a facilidade, como o Ari disse, não só do acesso à arma, mas também de materiais que, separados, parecem inofensivos, mas juntos o indivíduo consegue fazer um artefato, uma arma ou, em outros casos, pode fazer algum tipo de explosivo. Então, você não tem um controle de comercialização desses produtos, você não tem uma sociedade vigilante e você não tem como prever. Então, realmente, a sociedade fica à mercê de episódios como esses, que não tem nem como a gente pensar, assim, o que fazer, né? Diante de uma situação como essa que gera o que a gente está vendo hoje, que é o efeito em cadeia, os repetidores, os imitadores de casos assim. É, sem dúvida. E, justamente, por causa desse efeito, Ananias, que a Polícia de Praga já informou que vai ficar em alerta máximo em todo o centro, reforçou o policiamento em todo o centro da cidade, na área mais visitada nessa época do ano, justamente nas imediações das universidades e centros de ensino, apesar do feriado do recesso, justamente por isso. Esse medo, eu acho que isso é assustador. O que a Polícia divulgou hoje, uma pessoa chegou a ligar, dizendo, vou comprar uma arma e vou fazer a mesma coisa. E a gente viu as imagens aí da batida policial. A polícia indo à casa dessa pessoa que ligou para a Polícia. Isso sem contar inúmeras denúncias, inúmeras mensagens que a Polícia identificou online e de que pessoas prometendo repetir o massacre. Isso é aterrorizante. Olha aí o momento. É, estão aí as imagens. A população está assustada. A população... Isso mesmo. É, não. Esse tipo de situação é, de fato, muito incomum. E a cidade, a Socorro já trouxe o relato aqui, está lotada, está cheia nesse período de final de ano, recebe, além dos moradores, muita gente de fora, de outras cidades, de outros países, o fato é que é uma cena e uma ação chocante para a população da cidade, estão aterrorizados e a gente volta a discutir sobre o acesso às armas, a política armamentista que infelizmente se propaga por todo o mundo e o acesso a essas armas provoca sem dúvida mais mortes e casos como esse que infelizmente a gente está vendo. Bom, a gente agora muda de assunto, Socorro, porque você traz para a gente votação importante do Conselho de Segurança da ONU. Conta para a gente. É, na verdade, a produção disse que não teria tempo para falar isso aí, cortaram da luz. Então, vamos falar rapidinho. Então, hoje, mais uma vez, vai ter uma votação do Conselho de Segurança da ONU sobre uma resolução quanto à situação de Gaza. E pela primeira vez, Ananias, é uma resolução que tem ali o approval, foi aprovada pelos Estados Unidos, que a gente sabe, os últimos vetos, as últimas votações de resoluções dos Estados Unidos estão sempre dizendo não, a gente não aprova, sempre são contra. Agora, a diferença desse texto é porque tiveram que trabalhar o texto, é um texto elaborado pelos Emirados Árabes Unidos. Depois de muita conversa, de muita negociação, alteraram o teor do texto e o texto menciona ajuda. Então, essa resolução que vai ser votada daqui a pouco, deve estar acontecendo agora em Nova Iorque, é para que esse texto diz que deve-se aumentar a ajuda a Gaza, a ajuda humanitária em Gaza e também os esforços para chegar ao fim do conflito. Essa resolução não fala em final da guerra, não fala em cessa-fogo. Então, por isso que tem aí o aval dos Estados Unidos. O que os americanos podem fazer agora? Podem aprovar ou simplesmente se abster de votar, né? Porque já ajuda, porque eles têm poder de veto. Então, essa é a grande esperança. Mas a situação é terrível. A OMS diz que apenas sete hospitais em Gaza estão funcionando. O Programa de Alimentos da ONU divulgou hoje que a população de Gaza deve enfrentar, está em grande e seríssimo risco de enfrentar uma fome em massa dentro dos próximos seis meses. E o Hamas, o Ministério da Saúde de Gaza, que é o Ministério da Saúde do Hamas, disse que o número de mortos em Gaza desde o começo da guerra, desde o dia 7 de outubro, já passa de 20 mil mortos ano mesmo. Terrível. A situação segue muito grave, né? A guerra, né? No conflito. E as resoluções da ONU, a gente espera que, de fato, possam ter efeitos práticos, tendo em vista que muita gente continua morrendo no conflito. Bom, agora a gente fala, socorro dos jogos online na China. Mas, Nani, imagina, a China é, de longe, o maior mercado de consumidor, né? De jogos, é o maior mercado mundial de jogos, pela quantidade de gente que tem na China. Além de ser isso, o governo, então, por isso, muita gente joga, muitos adolescentes, muita gente viciada, tem essa compulsão. Desde 2021, a China, o governo chinês, tenta combater esse vício, essa onda de jogos online. Então, hoje, desde 2021, hoje, a agência reguladora chinesa divulgou um novo plano para limitar a compra e também para limitar o tempo que os chineses vão passar jogando online. Então, pelo plano, a China quer limitar a compra de uma pessoa dentro de um jogo para melhorar o seu próprio desempenho. Eles fazem isso, vão comprando, vai melhorando, vai ficando mais tempo. A China também quer limitar funções que buscam aumentar o tempo de jogo, quer limitar as recompensas que esses jogos oferecem para quem se conecta diariamente, para quem joga diariamente e também quer que apareçam mensagens na tela durante os jogos alertando sobre os perigos dos jogos. A China também quer reforçar a proibição de conteúdos que ela considera que ameaçam a unidade nacional, China sendo China, e ameaçando a segurança nacional. Bem, em 2021, a China anunciou medidas, a China estabeleceu limites de tempo de jogo para menores de idade. Então, desde 2021, quem tem menos de 18 anos na China só pode jogar durante três horas por semana. É uma hora na sexta, uma hora no sábado, uma hora no domingo, ou isso também, essa lei também serve para os feriados. São três horas. Agora, a China também está querendo, Ananias, limitar o tempo de tela de qualquer aplicativo, de qualquer dispositivo, também para menores de 18 anos. A China que é uma espécie de modo criança, modo adolescente. Então, quando esses menores, menores de 18 anos, estarem acessando aplicativos, o dispositivo, o tablet, o computador, o celular, vai parar de funcionar, os aplicativos também se fecham, os aplicativos também vão ter que parar. Essa é mais uma ideia, um plano da China. China que tem mais de 650 milhões de usuários desses jogos online, e que no começo desse ano, no primeiro semestre de 2023, a China faturou 20 bilhões de dólares. Essa indústria de jogo online na China faturou 20 bilhões de dólares. Isso é mais de quase 100 milhões, quase 100 milhões de reais nos seis primeiros meses do ano, Ananias. É curioso, vinda do governo, uma iniciativa como essa, que devia ser uma iniciativa de dentro das residências das famílias chinesas. Mas, de fato, é importante esta limitação. França Teixeira. Sim, Minas, a China não surpreende, porque, de fato, o poder estatal é muito forte e, inclusive, vai além de determinações que entram na casa das pessoas, no que deveria ser disciplinado pelos pais, como é esse caso dos acertos aos jogos. Claro que tem que, sim, haver uma regulamentação. O Brasil é um exemplo claro. No início desse ano, nós observamos vários problemas, inclusive ataques a escolas motivados, inclusive, por adolescentes que usavam muitos jogos violentos. Mas, claro, que isso tem que passar por uma conscientização também da família, dos pais. Mas o que acontece atualmente é que muitos pais deixam seus filhos soltos, jogados ali com o celular, com o tablet na mão, e não verificam sequer o que os seus filhos estão acessando. Mas é interessante, inclusive, essa discussão envolvendo a restrição da indústria de jogos online no momento em que o Brasil regulamenta as apostas esportivas e também os cassinos online que foram incluídos na pauta na votação de ontem. Então, na China, a gente vê um movimento em prol de uma restrição. Aqui no Brasil, há uma grande investigação envolvendo jogos de azar, mas, por outro lado, também há essa proposta da regulamentação das VECs, que foi aprovada, e também dos cassinos online. Olha, você falou aí do Brasil, França. A nossa realidade é o maior mercado gamer da América Latina é o do Brasil. Top 10 no mundo nesse ano de 2023. O ano está sendo concluído com mais de 100 milhões de gamers no Brasil neste ano. O faturamento, Socorro, chega a 17 bilhões. Aliás, é a projeção que chega até 2025. 17 bilhões, com B de bola, de receita dos gamers no Brasil. Se dependesse de mim, Anália, se dependesse de mim... Não entendi, Socorro. Se dependesse de mim... Se dependesse de mim, olhe para alguém que nunca jogou na vida. De nós, amigo, de nós. A Paulinha não vai entrar lá no estatístico. É, a Paulinha não é dele, viu? Já estou nas estatísticas. Cuidado com o tigrinho, a Paulinha. Não, no tigrinho não, né? O negócio é GTA. Não é esse, não. É GTA, tá bom de PS5, querido. O último jogo que eu tive acesso era a Nintendo dos anos 90. Não sei nem se existe ainda. Mas a Paulinha não me falou que ia trocar o carro. Não sei, não. Não, a férias da Paulinha não vai ser game. Amigo, eu continuo querendo trocar meu carro. Tigrinho, carro. O 13º dela vai ser para comprar o controle, né? Sim, sim. Eu sou o tempo do jogo da velha. Olha aí. A Marta também curte. A Marta também é game, sabia? Não, não sou, não. Mas eu já caí no do tigrinho, viu? Meu Deus, já foi vídeo. Eu até foi mentos, né? Eu não tive entrevista para a matéria. Eu não tive bem. Agora a gente te assustou. Eu não tive bem, hein? Tu está recido porque a Marta é inteligentíssima. A Marta é inteligentíssima. Uma menina preparada. Caiu no tigrinho, Marta. É, é. Para vocês verem a influência, né? Não é esse tipo de jogo, não, gente. Nós vamos jogar jogo regularmente. Não, e é assim, falando, o Francisco mencionou aí a regulamentação ontem, né, Ananias? Viu, socorro? Agora, quem fizer aposta esportiva vai pagar 15% sobre o que ganhar, a empresa vai pagar 12% sobre o faturamento, terá que pagar 30 milhões para explorar o serviço e esse dinheiro vai para turismo, esporte, educação. Parabéns aos deputados e senadores. Já devia ter sido reglamentado antes. Muito bacana, muito importante. Obrigado, socorro. Posso ir embora? Posso dizer até ano que vem? Hein, socorro? O melhor Natal da Europa é onde? Não ouvi. O melhor Natal da Europa é onde?